Galera, a gente sabe que a internet é um ambiente bem tóxico, especialmente o mundo dos games. A quantidade de porcaria que a gente ouve em partidas online, que a gente ouve na interwebs em geral, de comentários gerais, com certeza é uma quantidade, sim, considerável de porcaria que a gente lê, né? É uma quantidade bem considerável, na verdade. Mas a gente raramente vê isso em eventos, né? Quando a gente tá vendo algum evento, alguma coisa de esportes, não é muito comum a gente ver essa galera falando tantas neiras e causando treta. Mas olha, hoje não foi o que aconteceu neste evento de Fortnite, que era um evento de ninguém menos que Ninja. Sim, o Ninja, um dos maiores, se não o maior streamer da atualidade, estava dando um evento de Fortnite com prêmios de milhares de dólares e um cara conseguiu xingar todo mundo que tava no torneio. Causou uma treta monstruosa, conseguiu ser lanchado e agora tá banido. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora, eu e o White, a gente vai passar pra vocês essa história totalmente bizarra desse streamer sem noção, cara. Esse cara não tem a menor noção do que ele tava falando, eu nunca vi uma coisa dessas. Cara, muito sem noção. Inclusive, esse cara, só pra dar um contexto, ele venceu o campeonato. Então imagina você vencer um campeonato, xingar todo mundo e depois ainda ser banido. Esse cara, mano, é um gênio, é um gênio, cara. Na moral, a gente vai passar essa história pra vocês porque é incrível. Muito inteligente, muito inteligente. Olha, vocês vão entender essa história por completo, mas antes de mais nada, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no seu link de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada, né? E galera, antes de você entender o que esse cara fez, precisa conhecer um pouco da história por trás deste torneio. Recentemente, o Ninja anunciou um torneio de Fortnite gigantesco. Esse que é o Ninja Battles. Em um post oficial do Twitter, ele anunciou que Estou animado para anunciar as Ninja Battles, uma série de torneios por convites online do Fortnite com seis eventos, entre maio e julho. Cada um com um prêmio total de 80 mil dólares. A partir de amanhã, quinta-feira, 28 de maio. Ou seja, o Ninja basicamente conseguiu fazer um evento giga enorme de Fortnite com pessoas convidadas, que vai durar seis semanas. Cada semana vai ter um evento, vai ter um torneio. E o primeiro colocado vai ganhar 80 mil dólares. O legal é que dos 60 convidados, que por sinal, eram 60 jogadores profissionais de Fortnite, viu? 60 profissionais de Fortnite foram convidados. E cara, cada semana era um evento. Cada evento, 80 mil dólares. E o mais interessante disso tudo é que não era tipo, ah, você ganhou essa semana, agora você está eliminado. Não. O cara que ganhou da primeira semana poderia participar de todas as outras semanas. Ou seja, se o cara for bom o bastante e ganhar os seis torneios, ele vai ganhar seis vezes os 80 mil dólares. Para um prêmio total de meio milhão de dólares. Então, tipo, a gente está falando de um evento que poderia dar meio milhão de dólares para o cara que conseguir ganhar as seis semanas. E olha só que bizarro, velho. A gente teve recentemente um desses eventos, né? Um desses torneios. E nós temos o jogador ZaxRow. Ele que é um jogador profissional de Fortnite. Para você ter uma noção, ele tem apenas 19 anos de idade. E ele é membro do TSM. Essa que é uma equipe de esports. Que foi seis vezes campeã do LCS. Ou seja, o cara é um jogador profissional de Fortnite que joga bem pra caralho. Inclusive, a gente até estava vendo a live dele aqui. Ele estava, tipo, online na Twitch. Enquanto a gente estava pesquisando sobre o tema. E ele joga muito bem. Tipo, ele é um jogador provavelmente até muito conhecido por vocês. Aqui na Central a gente tem muitos jogadores de Fortnite. Muito público desse jogo, né? Então provavelmente vocês devem conhecer ele. E é exatamente com ele que a gente começa esse vídeo, né? A grande história. Exato. Porque esse jogador profissional de Fortnite. Que também é streamer, né? Atualmente ele está com 250 mil seguidores. Na plataforma da Twitch. Ele participou desse torneio. Ele era um dos 60 convidados. E, cara, logo nesse evento ele já conseguiu ganhar. Olha só. Ele ganhou esse evento, essa primeira fase do Ninja. Cara, beleza, show. Ele ganhou os 80 mil dólares. Ganhou o evento. Tudo show. Tudo maravilha. Tudo delíle. E aí o que aconteceu? Ele foi convidado pra uma entrevista, né? Depois da partida que ele finalmente conseguiu vencer tudo. Foi convidado pra uma entrevista. E aí na entrevista estavam lá batendo papo, tchuchu, tchuchu. E aí chegou um momento em que o entrevistador perguntou se ele queria dizer alguma coisa pra galera, né? No transcrito é dito. Você tem alguma coisa a dizer pro pessoal? Perguntas, notícias, novidades, projetos? Qualquer coisa pra dizer? E olha só a resposta que ele deu ao vivasso gratuito. Confira. Algum final shoutouts, questions, ou, you know, kind of, uh, you know, projects you're working on that we want to give you guys, you the floor, of course, to shout yourself out here. Uh, nah, not really working on anything. Hopefully I do good in solos, but, like, last FNCS didn't go too well, but I just made more than top 9 in it, so everyone that didn't place in top 10 can, like, suck my dick. They're fucking shitters. I don't know why they talk shit. They're actually also dog shit in Braindead. That's all I'm saying. Mano, tipo, muito gratuito, eu não entendo, o cara só perguntou, se tem alguma coisa pra dizer pra galera, tipo, notícias, projetos, qualquer novidade, o cara vira e fala, eu não tô trabalhando em nada demais, eu espero trabalhar com mais solos, mas, tipo, da última vez que eu trabalhei com solos, eu não me dei tão bem assim, mas, tipo, ao menos eu cheguei ao top 9, então, quem não conseguiu chegar no top 10, pode chupar o meu pau, eles são um bando de cagões, eles falam merda, eles são os merdas, e também são um bando de encéfalos, é só isso mesmo. Tipo, cara, que gratuito. Eles não estavam falando de treta, eles não estavam falando de indiretas, não falaram de nada. O cara só perguntou, tem alguma novidade pra dar? E o cara me solta esses ataques gratuitos pra todo mundo que tá no torneio. É nível Gabi Catuso, né? Lembra da Gabi Catuso, quando ela tava em live? Aí o moleque foi lá e mandou o donate perguntando, Gabi, que material você usa, né? Que equipamento você usa pra streamar? Aí ela responde como? Meu pau! No centro do seu cu! Fazer um 8, seu arrombado! Mano, é esse o nível de gratuidade, tá ligado? Eu acho legal no clipe que a gente percebe que ele tá totalmente tranquilo, né? Ele não tá irritado com nada. É! Ele não tá expondo nenhuma... A face dele tá, tipo, muito tranquila. Dá pra ver que... Ele tá calmo! Ganhei o torneio, tô calmo aqui, vou dar entrevista tranquilo. Tanto é que o início da entrevista, da resposta dele, ele tá muito de boa. Tipo, mano, eu nunca fui tão bem em jogos assim, solos, e dessa vez eu ganhei, né? Tals. Daqui a pouco ele começa a xingar todo mundo, véi. Tipo, ô, você que não chegou no top 10, chupa aqui, chupa aqui, vocês são uns merda. São uns merdas? E eu fico pensando, tudo bem, talvez ele poderia estar sendo irônico, poderia, mas não é o caso, porque a repercussão que teve depois disso do ninja, do banimento e das respostas que ele deu no Twitter que a gente vai mostrar pra vocês agora, claramente a gente sabe que ele estava, sim, falando o que ele queria. Ele falou mesmo a verdade, ele tava mesmo ofendendo e não fazendo uma piada ou uma zoeira. Porque a gente sempre fala, né? Se você quer fazer uma piada, beleza, mas aqui, meu amigo, passou totalmente do ponto. O que que é isso, cara? Do nada, assim, começou a xingar todo mundo do campeonato, velho. Tipo, é você ser convidado pelo ninja pra participar de um campeonato dele e você xingar todo mundo depois que você vence. É muito inteligente, velho. Nossa, olha, muito gratuito. É sério, é rir pra não chorar, porque claramente ele não tava brincando. Ele tava muito calmo, ele tava sendo muito... Foi muito gratuito. Eu anotopasmo em, tipo, como foi gratuito esse ataque e como foi idiota, tá ligado? Não tem outra palavra pra dizer. O cara é um imbecil. O cara é um idiota. E a galera tá toda, tipo, revoltada com o que ele disse, tipo, ninguém concordou com isso. Tipo, nossa, você mandou muito bem lá na entrevista, cara, parabéns. Mas, né, não, ninguém, velho, ninguém concorda com isso aqui. Não tem como você concordar com isso. Tipo, se alguém tivesse xingado ele e ele respondeu, mas não, foi tipo, ele do nada. Vou xingar aqui, ponto, porque eu quis. É isso. Não, mano, não faz o menor sentido. Depois que rolou esse caso, ele foi no Twitter e postou uma mensagem. Ah, merda, eu esqueci que os pais assistem. Me desculpe. Tipo, ele não se desculpou pra galera que ele ofendeu de lixo, de merda. De acéfalo, não. Ah, desculpe pelos pais que assistiram e viram isso. Tipo, mano, esse cara, qual que é o problema desse cara, velho? Esse cara é idiota. Sabe o que é legal? É que isso não era a live dele. Tipo, ele não tava na stream dele xingando a galera. Porque se ele xingou a live dele, ele vai se entender com os caras que ele xingou, certo? Mano, o cara tava numa transmissão da live do Ninja no Mixer. Com 14 mil pessoas vendo, velho. Ai, cara, que absurdo, velho. Que absurdo. O cara falou isso na live do Ninja. E na hora de se desculpar, ele pede desculpa pros pais. Ele não se... Como pode o cara ganhar um torneio e ser imbecil, ser desumido a ponto de chamar todo mundo dessas coisas e não se desculpar, velho? A galera nos comentários falando que, tipo... Qual que é a idade desse cara? Eu já vi jovens de 14 anos nessa comunidade que são mais respeitosos, né? Tem galera que até perguntou, tá, mas não eram só pais que estavam assistindo. Quem que é o público, né, que você acha que os seus comentários eram apropriados? Exato. Mano, não se trata de... Ai, não, pais estavam assistindo, me desculpe. Não, se trata de que qualquer um que estava assistindo aquilo não merecia ouvir essas coisas. Especialmente os seus oponentes, tá ligado? Porque eram 60 jogadores profissionais, tá ligado? Que estão nesse ambiente competitivo, que foram xingados assim gratuitamente. Então, assim, é um imbecil completo, cara. O cara é um babaca completo e é um absurdo se ter rolar ainda mais na live do Ninja que ele foi convidado, cara. Inclusive, a melhor coisa foi o Ninja. O próprio Ninja respondeu esse tweet falando... Maravilhoso aqui, ó. Ninja, parabéns pela sua primeira e última colocação no Ninja Battles. Parabéns, cara. É a primeira vez que você participou, você ganhou e também vai ser a sua última. Ou seja, o cara tá banido do evento e com razão, velho. Com razão total. O cara, pra mim, é um babaca. Eu não sei se isso daí era, sei lá, mano. A fama e o poder que chegaram à cabeça dele. Que ele, porra, eu ganhei aqui. Todo mundo chegou com o meu pau, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu, se ele tava sendo irônico. Só sei que se fosse piada, não colou. E como a gente vai mostrar pra vocês nos próximos tweets, não foi piada porra nenhuma, tá? Aquilo que ele falou foi bem sério. Porque, olha só. Depois disso, ele postou um outro tweet falando... Eu realmente sinto muito por isso. Foi um lapso de julgamento muito ruim. E eu não pensei no momento e esqueci que havia crianças assistindo. E mesmo assim, foi longe demais. Obrigado por Ninja me sediar o torneio. E me desculpe, eu terminei com aquela nota amarga. Então assim, ele não falou em momento algum que era piada, galera. Aquilo realmente foi um lapso de julgamento. Ou seja, o cara queria falar isso. Que absurdo, velho. Não tem como dizer que foi um lapso, Lionel. Na moral, o cara tava respondendo mó de boa e do nada começou a soltar um monte de coisa gratuita. O que eu penso é, se ele em algum momento passou na cabeça dele que seria uma boa ideia xingar, é porque ele tava com alguma treta com alguém que tava jogando o torneio de antes, tá ligado? E aí falou, ah, pelo menos eu fiquei no top 10 aqui. E aí ele acabou, queria xingar o cara e xingou todo mundo que não chegou no top 10, tá ligado? Tipo, generalizando. Mano, é só isso que eu consigo pensar. Porque, na moral, um lapso de julgamento ruim, mano, mandou mausasso, velho. Não, não faz nem sentido. Não era se ele estivesse entretando, se ele estivesse falando de alguma coisa bizarra, alguma desavença. Não foi nada disso, mano. Foi literalmente o cara falando super calmo. O cara falando na boa. Ele claramente queria dizer essas coisas. Então assim, um absurdo. Um absurdo completo. E depois ele fez outro post falando sobre as ações dele. Nesse tweet super longo, ele falou o quê? Pra começar, vou direto ao ponto. Para quem ainda não conhece o que aconteceu, eu participei do torneio do Ninja valendo 80 mil dólares e ganhei com o MacWood e o Kalk. Depois que nós vencemos, eu fui entrevistado e disse coisas bem desagradáveis. Até seria desagradável dizer na minha própria stream. Mas mais ainda depois de vencer um torneio e estando na transmissão do Ninja. Eu quero me desculpar diretamente com o Ninja e os organizadores do torneio por ofuscarem o que de outra forma era um grande torneio que foi divertido de jogar, mas que foi estragado por minhas ações imaturas. Eu também sinto muito a TSM e meus fãs por desapontá-los. Devo seguir os padrões de um profissional e nesse momento eu não fiz isso. Isso é algo que levarei algum tempo para refletir para melhorar o meu comportamento futuro. Ah, bonito, pô. Pelo menos ele pediu desculpa para o Ninja, pediu para a organização dele, né? Eu espero que isso aqui seja de coração, mesmo que ele não faça de novo, né? Porque geralmente, assim, quando a galera pede desculpa, também pensa também no lado profissional, né? Pô, se eu não pedir desculpa aqui, mesmo eu achando que eu não estava errado ou que eu não queria pedir, o cara acaba pedindo para poder não afetar a carreira dele, né? Mas eu espero que seja verdadeiro. Eu acho legal fazer esse pedido de desculpa. Pelo menos ele pediu desculpa para todo mundo, para o torneio, para o Ninja, para a organização. E, sinceramente, está tudo certo, velho. Está tudo certo. É só não fazer de novo, né? Senão a galera vai cair matando de novo. Para mim, essa daqui são as desculpas mais esfarrapadas que eu já ouvi. Porque o cara fez dois tweets pedindo desculpa para os pais, falando o que ele falou era impróprio. E agora foi para todo mundo. E agora foi para todo mundo. Ou seja, essa desculpa aqui é tão real quanto o meu pau genial. Será que foi porque ele viu tantos comentários falando e ele falou, não, vou ter que controlar o dano? Não, não é comentários, White. A própria equipe dele. Tanto é que ele citou a TSM, que é a equipe de esportes que ele trabalha, se pronunciou sobre o caso. Falando que, como punição, ele não vai mais receber o salário dele desse mês. O dinheiro que ele iria receber vai ser doado, vai ser enviado para caridade. E que eles vão dar tratamento para ele, para ele se tratar e se comportar com as pessoas da maneira que está mais de acordo com as crenças da TSM. Até me surpreende dele não ter sido demitido, né? Porque... Que é o que muita gente estava pedindo, por sinal. Exato, exato. Estavam pedindo para ele ser demitido. Isso aqui claramente é um dos fatores que você pode ter uma quebra de contrato ali de trabalho, né? Porque o cara chegou muito a gente, velho. Então, assim, um absurdo. Para mim, essas desculpas são só porque, tipo, a TSM, o grupo de esportes, obrigou ele a fazer, exatamente, obrigou ele a desculpar publicamente. Porque era boa. Se ele realmente se sentisse mal, ele na hora, na stream, já teria pedido desculpas. Ou então, no Twitter, ele teria pedido desculpas para todo mundo antes disso. Mas não. O primeiro post que ele fez foi falando, ah, que droga, eu esqueci que tinha pais assistindo. Então, assim, ele está cagando, tá ligado? Se ele ofineu as pessoas, ele está cagando se ele foi babaca. Aqui ou lá foi o que ele realmente queria dizer. E para mim, essas desculpas são mais falsas que uma nota de sete. Para mim, esse cara é um completo babaca, um completo imbecil. Ele não consegue tratar com respeito as outras pessoas. Ele não consegue valorizar o que ele conquistou. Porque o moleque, com 19 anos, ganha torneiozinho do Ninja. Fala essa bosta. Meu amigo, imagina se esse cara vira campeão mundial. Eu tenho até medo das pessoas envolvidas, dos participantes, de uma merda que esse cara fala. Então, assim, para mim, é um absurdo completo. Esse cara é um completo imbecil. E eu, honestamente, espero que essa equipe de esportes reconsidere essa parceria. Porque, honestamente, cara, um jovem com 19 anos fazendo uma cagada dessa, para mim, só vai piorar daqui para frente. Como você mesmo disse, White, vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. O meme já vem pronto, né? O meme já vem pronto nessa situação. Exato. Então, honestamente, galera, e agora eu questiono para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que ele foi um lapso de julgamento? Ou ele realmente queria dizer isso mesmo? Você acha que ele pediu desculpas de verdade ou isso daqui é por causa de marketing? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Desvalio. Desvalio.